Olá, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar uma poderosa oração de devoção a São Cipriano que, de forma inacreditável, vai colocar 30 mil reais por mês no teu bolso. Sim, é isso mesmo. Essa oração do Santo Mago tem um poder tão grande que é capaz de te fazer ganhar mil reais por dia, todos os dias. E, nesse momento, centenas de pessoas já estão se beneficiando desse incrível poder, somente através de sua fé e devoção. É claro que, para esse maravilhoso milagre da magia se tornar possível, você deve acreditar com todas as forças de seu coração nesse texto e no poder de São Cipriano, pois, somente dessa forma, é possível que uma forte onda sobrenatural de magia te encontre, te tornando capaz de receber essa grande fortuna do universo. Antes de mais nada, eu devo te informar que eu mesmo já testei essa oração e posso te garantir que funciona, mas depende muito de sua fé e comprometimento com a campanha de oração diária que você deve fazer. Acredite, São Cipriano vai realizar esse maravilhoso milagre em tua vida. Apenas tenha fé, seja grato e esteja pronto para receber, pois, a partir de hoje, você vai receber mil reais por dia, todos os dias com essa oração poderosa de São Cipriano. Não importa como, apenas acredite e deixe a providência divina trabalhar para realizar. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto, se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter muitos benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano, ou ainda doar qualquer valor simbólico através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. Desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Então, agora, eu peço para que você relaxe, se concentre, visualize mil reais entrando em sua vida todos os dias. Respire fundo algumas vezes, se conectando com o Divino, e quando estiver pronto, pode iniciar a oração. Salve, salve, meu santo mago São Cipriano, servo e trabalhador de Deus. Venceu as artimanhas do demônio, subiu a hierarquia dos santos, recebeu permissão divina para usar magia e operar milagres em favor dos endividados, desesperados e necessitados na terra. Hoje, venha suplicar por tua santa e misericordiosa intercessão imediata para que se opere através de teu poder o milagre do dinheiro e da prosperidade diária em minha vida, pois desejo receber a quantia de mil reais a cada dia que proferi esta oração poderosa, para que eu possa ser feliz, pagar minhas dívidas e viver em paz. Como é de seu conhecimento, meu santo, estou passando por um momento muito difícil. Me sinto perdido e não sei o que fazer, mas creio de todo o meu coração e tenho total confiança em tua intercessão urgente. Sei que teu pronto-socorro está nesse momento se dirigindo em minha direção para mudar minha vida para sempre. Poderoso Santo Mago São Cipriano, tenho fé tão grande em Deus e em teu poder manifestador que desde já te agradeço por tua mão poderosa agindo em minha vida financeira, me trazendo a valorosa e grande quantia de mil reais por dia para dar um novo rumo ao meu destino. Sei que a partir de hoje minha renda mensal será de 30 mil reais para sempre. A partir de hoje, sinto que meus problemas com dinheiro estão chegando ao ao fim e que o Senhor estará cuidando de minha prosperidade, me ajudando e intercedendo em tudo o que eu precisar para crescer profissionalmente, me tornando uma pessoa rica, próspera e poderosa. Eu sei, meu Santo, que na força de tua magia e com Deus por mim, nada me faltará e toda dificuldade chegará ao fim, pois a partir de hoje, mil reais chegarão em minha vida todos os dias. e quanto mais disciplina eu tiver para realizar essa oração todos os dias, mais dinheiro vai chegar. Hoje, estou escrevendo uma nova história em minha vida. Nesse momento em que passo por tantas dificuldades, não tenho dúvidas de que preciso entregar meu problema para Deus e para o Santo dos Milagres Financeiros Urgentes, São Cipriano, para que tomem conta de meu problema e cuidem de minha vida. Com fé, eu entrego a ti, poderoso Mago Santo, São Cipriano, a minha vida financeira e acredito estará comigo daqui para frente. Esse é o meu desejo e se por tua misericórdia celestial resolveres atender o meu pedido, te serei eternamente grato e propagarei o teu nome por onde quer que eu vá, sendo testemunha de teu milagre em minha vida. Nesse momento, de forma definitiva, eu ativo o poder e a magia de São Cipriano em minha vida financeira. Não importa o que eu faça, não importa aonde eu vá, a tua força irá me acompanhar e a valorosa quantia de mil reais chegará em meu bolso a cada dia que eu realizar esta oração de poder. Onde quer que eu vá, que eu ache dinheiro, que eu chute dinheiro na rua, que eu ache dinheiro esquecido, que eu tropece em dinheiro e que qualquer coisa que eu olhe se transforme em dinheiro para que meu pedido se cumpra. Mil reais a cada dia de oração é o que desejo e sei que já realizastes meu pedido. Que eu encha de dinheiro todos os baldes de minha casa e que eles não sejam suficientes para colocar tanto dinheiro que estará chegando nos próximos dias. Com quem quer que eu fale, que eu receba dinheiro, que me doem dinheiro, que me contratem para que eu ganhe muito dinheiro. Mil reais a cada dia de oração. Eu profetizo e acredito nesse milagre. A partir de hoje que meus negócios me tragam dinheiro em penca. muito mais do que eu possa gastar. Que minha sorte seja absurda e em absolutamente tudo o que eu fizer, mil reais por dia de oração irei ganhar. Que todos os jogos de loteria que eu fizer sejam premiados para que minha conta bancária fique sempre cheia de dinheiro e receba a quantia que estou profetizando agora em nome do poder de São Cipriano. Mil reais por dia irei ganhar. São Cipriano que eu ganhe muito mais dinheiro do que consiga gastar. Que em nome do teu poder o meu pedido se transforme em realidade agora mesmo. Ainda hoje mil reais irão chegar e nunca mais o dinheiro será um problema para mim. São Cipriano obrigado por esse milagre. Obrigado por mudar a minha vida. Eu te prometo que serei teu mais fiel devoto para sempre. E assim será. Assim seja para sempre. Amém.